Ver mais de volta ao vivo com você e olha, conforme nós comentamos, ontem foi o dia dos solteiros. E pra falar sobre hábitos, rotinas, sentimentos e desejos dessa fase da vida, a gente recebe hoje o neurocientista comportamental, doutor Nelson de Mello. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Mais uma vez, né? A Lili nesses dias entrevistou minha querida Pipoca, agora ele veio aqui ao vivo. Obrigada pela participação. Existem muitas pessoas ainda solteiras aí no mercado? Sim, temos muitas pessoas solteiras. E se nós formos ver a juventude, porque você tem que verificar esses solteiros, hoje a gente considera mais da faixa dos 20 aos 30 anos. Então nós temos um grande número de solteiros. Portanto, quando se observa nas baladas, está cheio de jovens, todo mundo atirando pra todos os lados e tentando deixar de ser solteiros. No entanto, a maior parte deles ainda dizem que gostam de ser solteiros. Nós vivemos em fases, nós temos uma fase pra cada coisa. Você tem que preparar o seu espírito para as mudanças que vêm na sequência. E tem um período da vida onde a pessoa realmente tem que deixar de ser sozinha. E nesse período é que ela busca encontrar alguém para deixar de ser solteiro. Você precisa ensinar o teu cérebro a gostar de alguém. E aí começam as disputas, começam os interesses e, como a gente chama, recebimento de currículos, as análises. E aí começa o ataque ou a recepção, o corte. E aí começa o jogo da vida no relacionamento a dois. E por que tanta gente acaba ficando sozinha nos dias de hoje? Hoje nós temos um problema, não é um problema, é uma situação, porque nós estamos vivendo numa época de transição. Então nós estamos mudando aquele conceito que nós tínhamos de família, de pai, mãe, tio, tia, avô, avó. Hoje não, hoje os relacionamentos eles estão menos sob conveniências. Então as pessoas permanecem juntas enquanto elas gostam de estar juntas com a outra pessoa. E a partir daí nós procuramos manter aquilo que nós gostamos. E muitas pessoas estão sozinhas porque elas não encontraram uma pessoa ainda que vale a pena estar com elas. Então se você for observar, a vida solteira é fantástica sob um ponto de vista. Você não tem que prestar contas, nada do que você faz, você sai na hora que quer, você chega na hora que quer, você vai para onde você quer. Só que tem aquela hora em que você precisa de alguém. Todas as pessoas dizem, até em letras de música dizem, quando eu fecho os olhos é em você que eu penso. Todos gostam de ter esse você para pensar. Só que não está fácil arrumar. Existe cara a metade? Não. Não existe cara a metade porque se nós formos ver o alma gêmea que as pessoas dizem, seria uma sacanagem do destino para nós. Imagine que no nosso âmbito de vida, que nós conhecemos milhares de pessoas ao longo da vida, nós teríamos que encontrar especificamente aquela para nós. Na verdade não existe aquela preparada para nós. Existe uma pessoa que nós nos preparamos para ela e ela se prepara para nós. Então nós nos encontramos. E a partir daí nós conseguimos construir o relacionamento. Aí nessa construção eu posso dizer que aquela pessoa passa a ser a minha metade. No entanto, esse fato de dizer a minha metade acaba sendo uma coisa um tanto quanto ruim. Porque para nós podermos dedicar a alguém, nós precisamos estar inteiros. E a pessoa precisar inteira. Então nós unimos e formamos dois numa só junção para algumas coisas. No entanto, nós não podemos perder a nossa individualidade. Porque todo mundo acha que você ter alguém é você perder toda a individualidade. Não. Você mantém a sua individualidade. Só que agora você tem o respeito e a cumplicidade com alguém. Então você precisa mudar algumas coisas eventualmente do teu comportamento. Porque você tem o respeito por alguém. E não é porque ela exige isso. É porque você se sente bem em fazer para ela isso. Exato. E não por uma exigência social. Gente, olha só. Podíamos ficar o programa inteiro, né? Ficar falando sobre isso. A gente fez uma enquete através de Facebook, a nossa fanpage, por e-mail. Eu vim falando, né? Durante, até semana passada, essa semana que a gente ia entrevistar o doutor Nelson aqui no programa. E aí a gente recebeu alguns e-mails de pessoas falando o porquê essas pessoas eram solteiras. A gente vai colocar aí na tela o porquê. A primeira pessoa coloca assim. A gente evitou colocar nomes até em respeito às pessoas. Claro. A primeira pessoa coloca assim, ó. Não tem mais homem disponível. É uma mulher. Ou ele tem namorada ou não presta. Como reza a lenda, é homem bom é igual o telefone público. Quando presta, está ocupado. Mas, na verdade, isso daí é o que a pessoa tenta buscar no outro. Um problema que a gente tem é que nós procuramos ver no outro aquilo que nos falta. Isso é uma característica normal. Agora nós temos que ver se nós temos aquilo que falta para o outro. Porque a pessoa age de acordo com o que nós oferecemos. Se nós oferecermos serenidade, sinceridade e amor, a possibilidade é muito grande da outra pessoa também oferecer isso. Mas se nós oferecemos desconfiança, insensibilidade e, muitas vezes, vontade de traição, nós vamos receber isso. Então, o problema é que as pessoas não oferecem aquilo que elas querem buscar. Então, quer dizer, você tem que ser o espelho. Você tem que ser o espelho para que a pessoa reflita. Então, não adianta você querer tudo e você não oferecer nada. Isso só acontece na paixão. Ótimo. Vamos lá para a segunda enquete que a gente colocou via e-mail e via Facebook. Olha só. Vou ser solteiro ou sou solteiro porque tenho mais liberdade. Não precisa dar satisfação nem se preocupar tanto em agradar. Dois erros aí. O primeiro é que quando você está com alguém, você não dá satisfação porque ela quer. Você dá satisfação porque você quer compartilhar com ela. E a outra parte, eu não preciso agradar. Se ele não precisa agradar, ele sempre estará sozinho. Porque nós precisamos agradar para que as pessoas sintam-se bem em estar conosco. Aí nós conseguiremos. Mesmo que seja num círculo de amizade, se você é uma pessoa chata, uma pessoa que não agrada ninguém, é difícil você manter um grupo. Você tem que se agradar também, né? Isso. Você tem que estar bem para agradar os outros. Claro. E não agradar os outros simplesmente para agradá-los. Mas porque você se sente bem em fazer aquilo. E está com pessoas que lhe agradam. Exatamente. Muito bem. Vamos lá, próxima enquete. Colocando aí que a gente comenta em cima. Falta de opção no mercado. Acho que sou exigente, a pessoa colocou. E o interesse dos homens sobre relacionamentos mudou. Na verdade, a dinâmica social mudou. O relacionamento hoje, nós vivemos numa monogamia seriada. Ou seja, fica-se com muitas pessoas sequencialmente. Então, dificilmente hoje você tem relacionamentos que são extremamente duradouros. No entanto, eles existem. Mas, o que acontece? Os homens querem isso porque as mulheres estão oferecendo isso. Leia-se. Se as mulheres oferecessem isso, os homens não buscariam. Então, significa que alguém está oferecendo. Agora, o que eles querem é, mais uma vez, aquilo que ela pode oferecer. Porque muitas vezes nós exigimos que a pessoa se entregue totalmente ao relacionamento e nós não o fazemos. Então, nós precisamos ter trocas. Porque o relacionamento é um conjunto de adaptações. A adaptação é diferente de mudança. Ninguém muda. A pessoa se adapta de acordo com aquela situação que ela quer viver, se lhe está fazendo bem. Então, às vezes nós queremos que a pessoa ofereça todo o amor, toda a dedicação para nós, mas nós não o fazemos. Então, aí é mais difícil. Porque aí nós dizemos, não, outra pessoa não quer nada com nada. Só que, às vezes, ela não percebe que nós estamos querendo outra coisa além disso. Então, por isso, nós precisamos ser transparentes em algumas das nossas intenções para com a pessoa. Aí vem a cumplicidade, né? Exatamente. Que é a coisa mais importante no relacionamento. Sem dúvida. Vamos lá, mais uma enquete aí para colocar para a galera de casa. As mulheres de hoje não dão valor aos homens. Aí pontos positivos que eles colocam, né? A gente resumiu aí. Não sofrer e não depender de ninguém. Negativos. Domingo à tarde. Domingo à tarde foi interessante. É porque o domingo à noite é um dos dias da semana que mais as pessoas reclamam depressão e é um dos dias que mais tem suicídio. Sério? Nos períodos da semana que mais tem suicídio é domingo à tarde, domingo à noite. Que é o final daquela avalanche do final de semana. Aí vem a cumplicidade, ou a culpa, ou então a solidão. E nessas situações, uma coisa pontuada ali é o seguinte. Que nós ficamos com medo. Muito medo. Para que você possa se envolver em um relacionamento, você precisa estar livre. Isso é fundamental. Nós trazemos muitos esqueletos de relacionamentos anteriores. Então nós temos medos, nós temos algumas situações que ocorreram e nós passamos isso para o próximo relacionamento. Primeiro nós precisamos vencer essas situações passadas, porque as pessoas são diferentes. Obviamente que nós aprendemos com os outros erros ou com os erros dos outros. Nós não podemos levar isso e colocar na pessoa, ou seja, rotular alguém, porque alguém nos fez um mal no passado, então todos vão fazer da mesma maneira. Então quando nós retirarmos isso do nosso pensamento, é que nós poderemos encontrar uma pessoa que possa tornar-se a nossa cúmplice. Então esqueça o que passou. Relacionamentos antigos servem para você pegar o que foi bom. Faça uma introspecção do que foi bom e esqueça o resto. Deixe os esqueletos lá. Não faça comparação. A comparação é inegável, porém ela tem que ser para o lado positivo. Porque o que nós fazemos? As pessoas observam isso, comparam. Não, mas essa é isso, ruim, 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 ruim. Às vezes eu recebo pessoas para uma consultora e elas falam, não, mas o meu namorado tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo. Mas o que você está fazendo com ele? Se ele tem tudo isso de problemas, de causa problemas, tem todos esses defeitos. Não, porque é bom. Aí ela começou a pontuar as coisas boas, nós percebemos que as coisas boas eram muito sobrepunho às coisas ruins, mas ela não conseguia perceber isso porque ela fazia comparação com o passado. Então, vamos deixar os esqueletos no armário, jogar fora e buscarmos um novo relacionamento de entrega. Ah, mas a entrega dá medo, certo? Eu posso sofrer. Gente, nós estamos aqui para viver. Se você apostar muito, você ganha muito. Se você não apostar nada, você não vai ganhar nada. Então, a vida é assim, depende do que você busca no relacionamento. Certeza, muito legal, viu? Vamos lá, mais uma enquete para a gente dar agilidade que tem bastante perguntas aqui. Vou ser mais rápido. Não, está ótimo. Vamos lá, olha, eu gostaria de encontrar alguém, mas só se a pessoa entendesse que meu trabalho vai exigir muito de mim. Aí vem o trabalho, a situação do trabalho. Isso acontece muito, né? Muito, muito. Então, ela tem que deixar claro isso com a pessoa com quem ela começa um relacionamento, dos problemas não dela em relação à pessoa, mas os problemas da vida que ela tem. Seria a mesma coisa quando pessoas se relacionam com pessoas que têm filhos, com pessoas que têm, moram em algum local distante. Então, isso tem que ficar claro. Se a pessoa consegue aceitar isto, porque não pode haver cobranças na sequência quando as regras são claras. Porque se você não clarear essas regras quando o relacionamento está no início, não no primeiro dia, mas quando ele está começando a tornar esse relacionamento sério, isso tem que ficar claro. Aí as reclamações não podem vir, porque tudo estava claro. Então, você reduz muito brigas no futuro se você deixar as coisas claras no início. Sempre, a clareza é fundamental. Sempre, a clareza é fundamental. Mais uma, vamos lá, rodando aí. Já fui casado e hoje quero aproveitar a vida. Isso é uma coisa muito comum, porque as pessoas passam por aquele ciclo, então você tem o ciclo de estudar ou ter uma profissão, depois em seguida a casa, muitos casam novos. E depois de um tempo, ele percebe que aquela vida, ele não viveu uma fase. E se separa, eles querem viver aquela fase. Eu tenho contato com muitas pessoas que se separam aos 30 anos e daí querem voltar àquela fase que eu não tinha 17 anos. E realmente voltam. Mas voltam, assim, com aquela inconsequência de uma pessoa de 17 anos, com aquele comportamento de uma pessoa de 17 anos. E permanece por alguns dias, alguns meses, algumas até anos. Mas geralmente logo a pessoa volta, porque ela precisava daquilo na construção da sua maturidade cerebral. Então elas voltam. É óbvio que do jeito que a pessoa diz, parece agora eu quero aproveitar a vida. Significa que ela, quando casada, não aproveitava. Então aí estava o erro. Porque ela não tinha a convicção do casamento dela. Porque a dois, você pode viver normalmente, tranquilamente, é o que todos querem fazer. É você ter a vida. Porque muitas pessoas dizem, não, quero ficar sozinha agora, algumas mulheres dizem, para poder aproveitar a vida. Pô, mas por que quando você estava com alguém, você não aproveitava? O melhor é dizer, eu quero encontrar uma pessoa para que eu possa aproveitar a vida com ela. Aí sim os dois conseguem ter objetivos comuns. Que legal. Vamos lá, mais uma rodando. Olha, trabalho e estudo, não tenho tempo nem rotina, vou esperar relacionamentos que começam mais tarde duram mais. É verdade? Não é. Não é? Não, porque o relacionamento, independe da época que começa, independe de como ele é construído. Porque o relacionamento é uma construção. Sem parafrasear os poetas que dizem que é uma flor que tem que ser regada todo dia. Não, ele é uma construção. Então, todo dia você tem que pôr alguma coisa, você tem que fazer uns reparos, você tem que quebrar, você quer construir uma nova porta, você tem que quebrar uma parede. E a nova porta ficará melhor. O problema é que as pessoas não querem aceitar a quebra. Porque quando nós estamos na zona de conforto, a gente não quer sair. E quando você deixa para ter um relacionamento muito tarde, as tuas exigências tornam-se muito grandes em relação a outra pessoa. Cria manias. Cria manias. Você cria algumas exigências extremamente loucas só da tua cabeça. E isso é um problema que acontece quando as pessoas deixam para ter um relacionamento sério no futuro, porque elas querem moldar a outra pessoa. Existe um fenômeno chamado efeito Michelangelo, onde, rapidamente dizer, Michelangelo olhava um mármore, ele via a peça que ele queria fazer. Ele falou, eu só esculpo para que as outras pessoas possam ver o que eu vi no início. E as mulheres têm isso, elas têm o príncipe, vamos mudar esse nome hoje, eles têm o homem perfeito na cabeça. Elas encontram alguém, querem ir lá bater nele, até ele ficar do jeito que elas imaginavam que ele deveria ser. Não existe príncipe encantado. Não existe. Existe muito mais cavalo branco do que príncipe encantado. Melhor dizendo. Muito bem, muito bem. Olha, gente, tão legal esse assunto. Eu vou colocar aqui um desafio para a gente colocar novamente essa entrevista, não necessariamente com esse tema, mas a gente vai te chamar novamente aqui para falar mais sobre...